Música Tinto Bess News O Rico e Lázaro Quarta-feira, 19 de abril Capítulo 28 Joana lamenta ter perdido o Eicher Zack fica bastante impressionado ao ver Eicher sendo tratado como escravo Zack vai até a casa da lua e fica pensando no que viu Joana tenta deixar Dana mais calma Lio começa a cuidar de Eicher Os amigos de Daniel dizem que ficam bastante admirados com toda a fé que ele tem Joana está preocupada com Zack Ezequiel começa a passar a palavra de Deus para as pessoas Ivo fica bastante sem graça ao se aproximar de Shamiram Joaquim vai ter uma conversa com Daniel e os dois falam sobre como será o futuro do povo hebreu Ivo o meruda que está na presença da noiva Mas não consegue ficar à vontade Beroso vai reclamar com a laça depois de ver a situação de Eicher Joana diz não se conformar em ter perdido o amor de sua vida Obrigada por sua visita Curta o vídeo Se inscreva no canal Até a próxima Música 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 Música